E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Minha Vida é uma Droga, mas nós vamos salvar a vida dessa garota Ela precisa de muitas coisas que ela já listou no último episódio e não precisa dizer porque já tá ali em cima, então É, nós vamos buscar tudo isso no episódio de hoje e ver se eu consigo salvá-la antes dela morrer de hemorragia Não tem nada atrás disso daqui, se eu quero confi- Oh, ok, com certeza tem alguma coisa atrás da figura Talvez esteja muito viciada em jogos, por que teria alguma coisa ali? Ok, não tem nada atrás do quadro Oh, mas tem isso aqui, álcool médico já é uma coisa Está tranquilo, não consigo abrir Tá, eu vou tentar ser bem rápido aqui, speedrun de pegar coisas pra salvar a vida dela Porque, um, ela está perdendo sangue E dois, eu geralmente levo muito tempo pra encontrar as coisas nesse troço Uh, amplificador, eu não precisava disso, ok Eu geralmente levo muito tempo pra encontrar as coisas nesse tipo de jogos, então Eu vou tentar agilizar um pouco as coisas aqui pra não tomar muito tempo do vídeo e da vida de vocês Eu tô encontrando um monte de coisa que não vai salvar a vida dela, cara É um bando de lixo Consigo ver algo lá dentro Mas eu não consigo abrir, tá? Trancado Será que eu consigo quebrar com a pistola? É, a gente pode tentar Oh, fuck Nem a pistola? Pera, será que é blindado? Eu preciso pensar em outra forma de quebrar a caixa Ahn, com a pedra talvez? Não Tá legal Talvez em breve Ahn, oh oh Meu Deus, cara Eu já vou tomar um susto com esse esqueleto, tenho certeza É? Ahn, oh Ok, eu tô ganhando os cartões Eu não faço ideia do que eles fazem Mas aparentemente Uma pedra, mas ele faz alguma coisa E aí tá a pedra Material mágico, aparentemente Ahn Ela com o cartão me dá alguma coisa Isso não é muito explicativo, mas Ok É Não é assim? Ahn Eu acho que não Tá legal Ahn Ih, quanto é esse esqueleto aqui? Oh Ahn Cima, cima, abaixo, abaixo, cima, abaixo Eu já sei onde usar isso Eu já sei onde usar isso Sem minha por... Ahn Ahn Cima, abaixo Eu preciso dizer alguma coisa O... o que eu? Viajei no tempo? Como eu cheguei nesse lugar? Meu Deus, esse jogo tá tomando um ritmo muito inesperado, cara Ahn Meu irmão Você veio estudar medicina? É... eu não sei como eu cheguei aqui, moço Só me tira daqui As pessoas vêm aqui para estudar medicina Se não for o caso, eu peço que volte para o seu mundo Ahn Eu quero estudar medicina Já que eu quero salvar o iPhone Eu preciso aprender... Mesmo que um pouco Então tudo bem Eu me chamo Ia-san Sou um monge da medicina Pode me ensinar como remover balas do corpo de alguém? Ahn... mas é claro Isso foi específico demais, mas... Esse é o procedimento da operação Ok São seis passos Parece bem simples Preste atenção e decore espaços É perigoso se você errar Um Aplique o álcool médico Dois Ingete a seringa anestésica Três Use o bisturi Quatro A pinça para remover a bala Cinco Costura ferida e o fio de agulha E seis Amarre a ferida com esparadrapo Se esquecer o procedimento, pode voltar aqui Sempre que quiser para relembrar Entendeu tudo? Ahn... sim, entendido Tome Fique com isto Uh, valeu, cara Eu não soubeu de arranjar, então Salvando a vida dos outros Você constrói um templo para si mesmo Por favor Salve vidas com isso Adeus E lá você vai, ele Isso é muito gente boa Cara, as reações Eu juro para você As reações desse jogo São extremamente Artificiais What the fuck Eu consegui um macaco hidráulico Eu sei que isso é bom Porque o nome dele é macaco Tá, isso daqui eu já vi várias vezes Ahn... ahn... ok Nada nessa gaveta Não Ahn... vamos embora então Não tem mais nada para fazer Uh, eu voltei mesmo para cá, cara Acho que o elevador consegue mesmo ser O portal para outra dimensão Joguei Ahn... 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 ahn Na verdade foi um super chute Mas veja assim, nós vamos comentar sobre isso Agora eu tenho uma chave Eu posso colocar naquele baú Mas a gente vai terminar de explorar o lugar Uma árvore sem folhas E algo debaixo do descômodo Mas eu não consigo alcançar Não é um problema Não seja por isso Temos um macaco hidráulico aqui Por que ele não tá funcionando? Macaco hidráulico eu preciso de você aqui agora É, você pra levantar coisas pesadas Macaco hidráulico Macaco hidráulico Eu confio em você, por favor Me dá mais uma chance Não tinha como não ser ele Era a única opção Isso é tão legal Conseguimos uma tesoura Agora o que eu faço com isso? Você não faz a parte de... Ah Eu cortei minha roupa pra fazer o esparadrapo Eu vou lançar uma moda sim Eu não teria tanta certeza Cara, mas É, nada mal Ok E agora Eu acho que eu tenho bastante coisa já Mas eu duvido que eu tenha tudo Eu podia vir aqui no primeiro andar Porque eu acho que ficou faltando alguma coisa pra ver aqui Ou pelo menos Eu não vi nada Ah Eu não sei o que fazer com esses cartões Eu já peguei a chave que eu precisava Eu duvido que tenha... Uh Eu duvido que tenha outra pedra daquelas por aqui Porque senão eu já teria encontrado alguma parecida Eu já investiguei todos os andares Afinal de contas Eu posso quebrar com esse troço? Não Tá Eu acho que já sei um bom uso praquilo Mas a arma realmente não funciona Ok Definitivamente tem uma coisa que eu preciso aí dentro Eu só não sei como abrir isso E eu não posso quebrar mesmo Sinto muito o iPhone A coisa tá feia pra você, cara Mas bom Essa chave com certeza vai nesse cofre Calma lá Uh Outro cartão Eu não sei o que fazer com ele Mas temos o anestésico Nice E agora faltam mais três coisinhas Onde eu vou encontrar essas coisas, velho? Esse armário não tem nada especial Huh Wife Eu aprenderia a rezar se você não souber Porque A coisa não tá muito legal pra você aqui No primeiro andar eu já vi Não tem absolutamente nada por aqui, não é? Uh Tô clicando igual o maluco aqui, mas Huh Eu disse pra vocês que eu costumo demorar nesses troços É por isso que eu queria começar o vídeo rápido, mas Tchau, uma lá Uh Eu tenho tanta coisa que eu não sei pra que usar Tipo Esse bicho de cera Qual é dele? Eu consigo dar essa faixa pra ele? Não Eu não sei o que fazer, meu Deus Ah Eu já fiz de tudo que eu podia Pelo menos eu tentei fazer Não posso tirar nele Eu não vou tentar Ah Uma pedra de amolar Eu acho que sei qual é a utilidade dela Mas antes Deixa eu só confirmar mais algumas coisas aqui antes Ah Não tem nada por aqui Que eu possa clicar pra abrir Nada aqui Nada aqui Eu já li isso daí Mais nada no esqueleto Ok Então É o seguinte Ok Ah Ok Eu disse Eu disse muitos ok Aqui agora, mas Eu não esperava por isso Foi muito sem querer E agora eu sei como Prosseguir com essa coisa Só alimentar ela Aqui Toma, minha filha Pode comer Caraca Foi muito a cagada aquela folha Os bichos de cera produzirão Depois de um tempo Mas esse processo pode levar bastante tempo Será que eu consigo acelerar isso? Eu acho que consigo Não tema, meu amigo Eu tenho controle que avança no tempo E uau O bicho de cera está soltando super rápido E produziu bastante Nice Conseguimos a linha Agora eu só não sei como Na real eu sei como Calma lá É Eu tenho certeza Essa pedra já mou lá, eu acho Quer dizer, não acho Eu tenho certeza agora Com esse pedaço de ferro Vai soar um pouco estranho Porque ele é enorme Comparado ao que eu tenho antes Mas mesmo assim Ou melhor Comparado ao que eu vou ter agora Mas mesmo assim Vamos tirar proveito dele E fazer uma coisa legal pra gente Belo efeito especial Uma agulha, cara Saiu mesmo Uma agulha minúscula Daquele ferro enorme Aqui, agora é bem intuitivo Sem pressão Mas se você Isso é meio bizarro Calma lá, de novo Agora eu consigo Precisão É como na vida real É difícil de acertar o buraco Mas depois que você acerta Você não quer tirar mais de lá Quer dizer Seringa E uma pinça agora Eu podia jurar que eu tinha uma seringa aqui Que bizarro Eu podia jurar que eu tinha uma seringa por aqui Será que ela tá aqui dentro Como é que eu vou tirar isso daqui, cara? Pera Meu Deus Não é possível que Era isso o tempo todo Meu Deus Agora é certo Calma lá Agora é certeza que Oh, fuck Susto Ok É Só no tiro quebrou a caixa Foi com som Eu quebrei com som Quem diria Ok Consegui meu seringa com anestésico Agora só falta a pinça Onde raio está esse troço? Eu procurei em todo o que era canto Será que... Pera Eu tenho um palpite Eu duvido que vai funcionar Mas Só por precaução Esse daqui era um pedaço da caixa Aham É no... Oh What? Uma placa de vídeo Por que que eu quero uma placa de vídeo? Mas Que? Eu só espero que ela tenha suporte RTX Tá Se ela não funcionou Então a gente pode continuar tentando várias coisas Até que ela nos dê algo relevante Talvez Uh Isso é relevante Mas não Eu não quero ficar com a figura Eu sinto muito o jogo Embora eu quiser Na real eu quero Mas eu não posso Simplesmente abandonar a waifu E... Partir pro abraço Com uma boneca de mentira De... Provavelmente ser a... Ahá Ok Temos tudo Agora waifu Waifu Cadê você? Meu Deus Eu tô falando isso muito alto Tô com vergonha de mim mesmo agora Aqui Oi Eu trouxe tudo que você precisa Consegue Fazer a operação? Vai ser moleza Eu acabei de ser ensinado por um sábio Que sabia de tudo E me deu aptidões médicas excelentes É normal Isso acontece todo dia Uma pessoa sábia Ah... Longa história Confira em mim Oh fuck Por favor Seja gentil Isso pode soar de vários jeitos Minha filha Mas... O meu nariz tá sangrando agora Pfff What the fuck Eu preciso fazer operação Antes que sangre demais Uou Pera Isso de fato O timer do jogo Meu Deus Ok Calma Ah... Primeira coisa É... Ah... O que que eu faço aqui? Oh fuck O que foi isso? Desculpa Vou tomar mais cuidado Merda A posição da waifu Eu mal consigo me concentrar O que diabos foi? Não! Ah não Calma lá Você quer eu... Ok Essa foi por vocês pessoal Eu vou perder isso aqui Mas eu vou perder Com dignidade Tá legal? Tá legal Não vou deixar perder isso daqui Álcool Agora anestesia E agora Eu não me lembro Nice Eu devia Tirar logo com a pinça Não Calma Dependendo de como que vai tá o troço Eu posso... Eu consigo tirar primeiro Com a bisturinha Então eu vou... Wait What? Ah não Eu perdi Fala que eu confundi a bisturinha com a pinça Oh... What? Que isso? Calcinha? Sim É uma calcinha? Meu Deus Eu não acredito que vivi o suficiente Para ver pessoalmente De perto Em Full HD What the fuck? A minha longa vida de sofrimento Foi recompensada Por essa visão magnífica Ok Isso é assustador Eu deveria estar concentrado Na cirurgia Mas... Mano Ué Por que o meu nariz Está sangrando? Será que O ar está tão seco assim? Cara Isso é terrível Eu estou começando a ficar tonto Não Eu acho que o meu nariz Ah Eu perdi sangue demais Queda Ué Ah É sério? Ah Esse foi o final do jogo Ok O ar foi o seguinte Não vamos mais cometer erros dessa vez Toma Ok Vocês sabem que isso foi só para vocês poderem ver essa cena de novo Não é pessoal? Eu jamais perderia essa oportunidade Mas bom A posição da wife Eu não consigo me concentrar Aguenta firme Eu taco Você consegue sim É só uma garota Não é possível Ai meu Deus É sim Tá Calma lá Talvez Primeiro O álcool Beleza Sterilizamos tudo E agora A pinça É Ou melhor A seringa Meu Deus Estou trocando tudo agora Pelo menos dessa vez Eu não troquei o errado É Tá anestesiada Agora eu arranco A bala com isso daqui Na verdade eu só abro o furo com isso daqui Foi um corte feio Ah Quer dizer Feito? Meu Deus do céu Eu estou olhando tudo errado Tá E agora sim eu retiro Ah Meu Deus Tem pessoas que jantam ou almoçam vendo esse vídeo Me desculpa gente Consegui tirar a bala acima disso Tá E agora é só Ir com jeitinho E amarrar tudo Amarrar não Fazer os pontos E Pronto Acabei Nossa maravilha Cara A operação foi um sucesso Yey Eu fiz um ótimo trabalho Estão me sentindo fantástico A cirurgia Já acabou? Sim Não houve problema nenhum A bala foi retirada com sucesso Waifu Obrigada Obrigada Hey Tails Não tem de que Pode agradecer sempre que quiser A Waifu está muito cansada Ela acabou adormecendo após agradecer Hã? Já dormiu? Ela parece cansada Acho que estou ficando com sono também Eu vou dormir em uma cama do lado Uma maca melhor dizendo Boa noite Eu perdi os itens O que houve? Eu não tenho nenhum celular pra me distrair Eu acho que eu vou andar um pouco por aí Oh, what? O que? Onde está o Waifu? A boina e as bolsas Aliás, a bolsa ainda está aqui na cama What? A boina Está tudo aqui ainda Tem muito sangue também Qual é dessa música? Eu não sei se eu gosto dela não, hein? Está meio deprimente Eu estou com medo Por favor, me diz que ela está bem Waifu Waifu Não, ela não está aqui Aqui é hora de passar vergonha E chamar ela de verdade mesmo Waifu What? Ai meu Deus do céu Não está dessas Como você chegou aqui tão rápido? Ou melhor Como você chegou aqui afinal? Você deveria estar descansando Depois da operação Hey Tails Obrigada Por que você não vai dormir um pouco? Depois da operação você Deve estar bem mais fraca Eu vim aqui para lavar a saia Ela estava cheia de sangue, sabe? E Também eu Queria observar Uma última vez Observar? Observar o que? Eu queria Esta noite Queria observar Eu queria observar o mundo Uma última vez É Como assim? Você também Waifu O meteoro atingirá a terra amanhã Oh Será o nosso fim Eu pensei em observar o mundo Antes dele ser destruído Sabe? O que? Amanhã? Sim Isso mesmo Mas Nós podemos impedi-lo Como? No núcleo da terra Há um mecanismo gigante Tem um mecanismo? Sim Ele consegue controlar a velocidade de rotação na terra Se conseguirmos ativá-lo A terra poderá se desviar do meteoro Se ela girar mais rápido Oh Eu sei Eu estou entendendo o seu raciocínio É melhor descansarmos esta noite Para termos energia amanhã Ok Mas Esse lugar é muito Perigoso Haverá muitos homens Como os que enfrentamos hoje Nos perseguindo Será que Realmente vamos conseguir entrar lá Só nós dois A chance de sobreviver é muito pequena Então Antes de enfrentarmos amanhã Vamos Parar um pouco Para observar este mundo hoje Amanhã nós Poderemos morrer Baleados Ou morrer com o meteoro Será que Será que Será que existe vida após a morte? Eu não sei Podemos conseguir entrar lá E ativar o mecanismo Vamos sobreviver Obrigada Obrigada Você sempre me protegeu Conseguir proteger você Para sempre Por favor Para Isso está sonhando muito Cringe Eu gostaria de continuar Junto de você E essa foi a gota d'água Não tem mais como Eu gosto de você Eu gosto de você Se nossa missão Fora um sucesso Eu faço o que você Quiser Oi? Olá? Vai dar tudo certo Pode confiar Já é bem tarde Vamos Dormir um pouco Ah Certo É melhor voltarmos para o quarto Cara Que loucura No dia seguinte Reitendo sua wife Iniciar uma jornada Para salvar o mundo Amanhã É o dia Que decidirá O nosso futuro Não esqueça de salvar Regularmente Tá tudo bem Uma nuvem super Para fazer isso por mim Até amanhã Ai caramba Bom dia Retails Eu estou um pouco Preocupado Com uma coisa Wife Como está a sua perna? Você consegue andar Normalmente? Está tudo bem Mas o que eu não conseguisse Eu teria que dar um jeito Não é? Não poderíamos ficar aqui De braços Cruzados Afinal É Você tem razão Mas É Eu estou te oferecendo ajuda Seria melhor você não se esforçar Tanto É verdade Que Eu estou mais fraca Mas Bom Eu vou pedir ajuda Quando eu tiver problemas Ah Ela é tão fofa Certo Eu tentarei Ser útil É Para onde nós vamos Agora Acho que É aqui por perto Me siga Aqui Consegue ver Eu vou pedir uma carona Oi cara Oi Oi Você quer comprar peixes? Eu tenho peixes Peixes agora mesmo Estão fresquinhos Valeu Valeu Segurança Me encontro Se segurem Se quiserem vomitar Vomitem na água Não sujem o barco Que legal Chegamos Muito obrigada Ajudou Bastante Aqui está o pagamento Valeu Chefinha Vai embora agora Não vou atrapalhar A diversão De vocês Ah What? A nossa Diversão? O que foi que você falou Para ele? Nada Na dica De nada Vem comigo Se abaixa Há muitas seguranças aqui Não podemos ser vistos Pelo inimigo Senão Nós vamos morrer Então O que faremos? Está vendo a entrada É provavelmente A única forma De entrar na base Precisamos achar Um jeito De distrair Ou Derrotar as seguranças Isso é Muito complicado Para mim Eu sou só Um otaku Puro Nós Podemos voltar Não Nós já Percorremos Todo esse caminho Até aqui Quer mesmo Desistir agora? Eu vou deixar Isso com você Oh É sério? Ah Não Eu já tenho que controlar Tá legal Eles contam comigo E bom Estamos bem em frente A uma base militar Prestes a salvar o mundo Eu não sei vocês Mas Esse jogo Teve uma reviravolta Um tanto inesperada Eu não vou dizer que é ruim Na verdade Eu estou muito empolgado Para ver o que vai acontecer No próximo episódio E eu espero que vocês também Então pessoal Eu vejo vocês lá No próximo episódio Nós vamos invadir Essa base militar E Eu não sei Salvar o mundo de meteoros Ou alguma coisa assim Eu não sei O importante é que Eu mal vejo a hora De ver como que vamos Continuar esse capítulo Eu espero que vocês Sejam tão ansiosos Quanto eu E Nós vemos no próximo episódio Nas aventuras de um otaku É isso pessoal Até mais Tchau